O assunto hoje é outro, depois de analisar, pensar, conversar com veteranos que entendem e conversar com pessoas que viveram o passado e estão vivendo o presente, analisei os dois aqui, analisei Bolsonaro e analisei Luiz Inácio Lula da Silva. E pelas circunstâncias e pelo que está acontecendo no nosso país, eu acabei de acreditar que o melhor para o nosso Brasil mesmo é Luiz Inácio Lula da Silva, presidente novamente. Jair Bolsonaro, depois que assumiu o cargo, infelizmente não produziu nada, foi só desgraça. Eu e minha família agora aqui, estamos fechados, declarados o voto a Luiz Inácio Lula da Silva. Não quero nem saber de onde é que vem as críticas. Pensando em mim não, pensando em todos nós, porque para continuar do jeito que está, sinceramente não dá.